Sentir o vento, respirar fundo e aproveitar o tempo sem compromissos. A criadora de conteúdo, Vanessa Lopes, tem passado os dias na beira do mar. Como é que você está agora? Eu acho que duas palavras que me definem agora é alívio e medo. Alívio porque eu tenho uma base familiar de amigos que me apoiam muito e estão me apoiando muito nesse tempo. Fazendo atividades físicas e medo pelo julgamento. Vanessa Lopes tem 22 anos, nasceu em Brasília e foi criada no Recife. Ficou famosa por compartilhar coreografias e a rotina, com os mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais. No início do ano, Vanessa estava na casa do Big Brother Brasil e uma mudança de comportamento chamou a atenção dos outros participantes. Olha, se eu tiver lido aquela parede certa... Lido parede? Esquece, é isso que eu estou te falando. Ela dá uns sinais e joga no vento. Ela dá um sinal e sai, ela joga no vento e desaparece. É, é porque eu não sei. Vamos ver. Há um mês, depois de ficar 12 dias no programa, Vanessa apertou o botão da desistência. As pessoas viram a Vanessa na casa do Big Brother, acompanharam o comportamento dela. Muita gente se preocupou, opinou. Chegou a hora de Vanessa Lopes falar por ela mesma. Ô, Vanessa, você consegue entender o que foi que aconteceu com você? Consigo. Segundo o meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo, que é como se a minha mente compense com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é a imaginação da minha cabeça e o que é real. Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, o medo do que estava acontecendo lá fora no programa, o medo do que estava acontecendo dentro do programa. Criei várias fanfics na minha cabeça e eu estava a todo momento, eu dizia, olha, pode ser que seja real isso que eu criei na minha cabeça ou não. E você tinha algum quadro que precisasse de tratamento antes do programa? Eu já tinha tido episódios na minha vida que eu precisei de acompanhamento médico, mas esse quadro em específico eu nunca tive na minha vida. Durante a participação no BBB, Vanessa recebeu atendimento psicológico e a família, que via tudo pela TV, mantinha diálogo permanente com a equipe do programa. Quando Vanessa deu os primeiros sinais, o pai dela foi à internet para tranquilizar os fãs. Eu gostaria de falar com vocês que a gente está sempre em contato com o programa, inclusive com uma atenção muito grande. Então, desde o processo, quanto na casa, há um acompanhamento com terapeutas, com psicólogos de plantão. Eu também conversava com o programa, o programa conversava comigo, então a gente vinha controlando tudo para entender. Os pais de Vanessa acreditavam no início que as atitudes da filha eram uma estratégia de jogo. Existem os jogos, existe a competição, então é muito difícil para nós, mesmo como pai ali, diagnosticar o que de fato estava acontecendo e quando estava acontecendo. A gente achava que era muito do jogo e da Vanessa, ela é uma menina muito realmente criativa e eu falava, ela está inventando as fanfics na cabeça dela e ela está tentando provar o que é verdade e o que é mentira. O pai conta que conversou com Vanessa por telefone logo depois que ela saiu do programa. E ela falou assim, né, pai, olha, eu amo meu avô, eu amo vocês, mas assim, a palavra era desconexa, entendeu? Aquilo ali era difícil, desculpa. Ela não conseguia, ela não sabia o que estava falando. Para a mãe, o encontro no aeroporto foi o momento mais intenso. Ela desabou e aí eu senti que ela realmente estava sem saber se a gente era real também, né? Vanessa começou o tratamento psiquiátrico logo em seguida. Hoje, ela reconhece que apertar o botão da desistência foi um pedido de ajuda. Eu continuo achando que a decisão foi um alívio. Eu continuo muito feliz. Obviamente que eu queria viver muito aquela oportunidade, porque é uma oportunidade única. É uma oportunidade que a maioria das pessoas deseja. Mas que eu não estava bem para viver aquilo. Então, eu prefiro estar em casa com os cuidados médicos, tomando meus remédios e com a minha família e meus amigos, do que realmente estar da forma que eu estava lá. O médico que acompanha o caso da Vanessa também é o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. E ele explica que o que aconteceu com ela dentro do BBB poderia ocorrer com qualquer pessoa, mesmo sem histórico de doença mental. Nós chamamos de quadro psicótico agudo aqueles quadros em que a pessoa vem dentro de uma característica de funcionamento normal e repentinamente ela rompe com a realidade e passa a viver uma realidade paralela. Não precisa ter história nenhuma pregressa para poder fazer esse diagnóstico. E o futuro vai depender totalmente do que você faz agora no presente com a presença da doença. Quanto mais cedo você intervém, mais cedo você tem o melhor resultado e o melhor prognóstico. Você acha que o seu trabalho tem alguma relação com o que aconteceu com você dentro do programa? Com certeza eu acho que tem relação. O medo do julgamento, o medo do que as pessoas vão achar da gente foi o que mais me pegou naquele momento. Tudo o que eu já vivenciei com a internet, todas as opiniões e julgamentos que as pessoas tiveram sobre mim, com certeza foram dores minhas que vieram à tona lá dentro. Isso eu não tenho dúvida. Seguindo as orientações médicas, Vanessa está cercada do carinho da família. Sem as redes sociais. Voltou a praticar vôlei com as amigas, esporte que fazia desde a adolescência. Focada no cuidado com a própria vida. Sem pressa. Às vezes acho que a minha geração é uma geração muito da correria. É uma geração muito do, ai, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, mas a gente primeiro para fazer algo a gente tem que se cuidar. É uma geração muito do, ai, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. É uma geração muito do, ai, tem que fazer aquilo. É uma geração muito do, ai, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo.